Tô gravando. Ô Chupacaba, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Você deu a volta por onde? Vem de cá, por na frente. Vem não? Olha a galera lá. Eu tô... Vocês vejam a vontade lá, nove caixas. É? Nove caixas de vinho. É, né? Seis garrafão de vinho. É, né? Mudando as portas, tá vazia pra caramba mesmo, hein, rapaz? É, ó. O bicho da barragem acabou, Chupacaba. Nossa Senhora, ó. Água vinha aqui em cima, rapaz. Desladiou muito. Tá passando terrível, né, ó. Já viu, acabou, hein? A represa tá vazia demais, meu Deus. É, ó. Ó, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.